Hoje eu decidi mostrar pra vocês como é nossas estradas quando chove. Choveu um dia ontem, um dia antes, aqui ontem à tarde, aí hoje era dia de culto. E como todos sabem que a gasolina aumentou muito, aí a gente tá vindo aqui nos pontos de culto de moto. A estrada tão bem ruim por conta de muita chuva agora nos últimos dias. E até estamos com medo que vai chover, o tempo tá bem carregado. Agora só acabou o culto, já estamos indo pra casa. Aí eu decidi mostrar pra vocês, é um pouquinho, só um pedacinho, né, das nossas estradas. É tão bem ruim mesmo, bem ruim. E a gente decidiu vir de moto pra estar economizando também, né. Porque, como todos sabem, aqui na nossa cidade já tá mais de sete reais a gasolina. E no momento que nós estamos passando, nós precisamos economizar a cada centavo. Eu sou proibida de andar de moto, proibida pelos médicos. É proibida de, na verdade, até de caminhar, né, andar de pé. É pra ficar só deitada, com as pernas erguidas. Por conta da osteoporose, tá muito avançado. Mas, eu agradeço tanto a Deus, porque Ele tem sido fiel com nós. Sempre tem nos guardado, nos livrado. Aqui, dá até medo de passar por aqui, ó, pra vocês terem uma noção. Esse pedacinho aqui, tá bem feio. Bem feio mesmo. Eu vou orando a estrada inteira. Morrendo de medo, sempre de medo que vamos cair. Mas, Deus sempre nos dá a graça e nos livra. Já caímos várias vezes. Chegamos em casa, todo embariado. Mas, o nosso Deus é fiel e sempre cuida de nós, cuida da nossa família. E, sabemos que, às vezes, não, né, sempre. Não vamos ter o nosso galardão aqui. E, nem queremos também nada daqui. Quem vai recompensar nós um dia é o nosso Deus. E, a nossa recompensa vai saber ter almas quando nós chegar lá no céu. E, o Senhor apresentar as almas que ganhamos nesses lugares. As vidas que o Senhor transformou através das nossas vidas aqui. Que fomos chamados, fomos chamados para abençoar e para resgatar vidas. Vidas em lugares como esse. Já fomos em lugares bem piores, lá pra dentro. Porque, aqui, é a estrada principal. Então, a estrada principal é sempre a melhor, né? Mas, lá pra dentro mesmo, é bem terrível a moto. Muitas vezes eu vou a pé, o meu marido dá risada. O meu esposo fica dando risada de mim porque eu sou medrosa. Não é que eu sou medrosa, é porque é perigoso mesmo. Aí, eu vou a pé, passo os lugares difíceis. Aí, quando passo os lugares difíceis, eu mundo de novo na moto e nós vamos lá. O segredo é nós não desistir. Então, eu conto com a oração de vocês pelo nosso ministério. Conto com a oração de cada um escrito. Que o Senhor Jesus venha nos dar graça e venha nos ajudar nessa batalha. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E uma alma salva, né? E que nós possamos alcançar essas almas. Aonde que ninguém vai, nós que nós possamos continuar indo. Peço que vocês continuem orando pelo nosso ministério. Que Deus venha nos dar graça e sabedoria pra vencer. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixe seu like. Ative o sininho das notificações. E compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, a sua família. Deus abençoe a cada um. E até o próximo vídeo nosso. E ative o sininho das notificações.